Eu gosto de vender sonhos. O Nerivaldo. O Nerivaldo Lira Alves. Nerivaldo. Nerivaldo Lira Alves. Nerivaldo. O Nerivaldo tinha tudo pra te contar uma história de vida bem triste, mas de nada que com muito trabalho, força de vontade, uma boa pitada de sorte, não fizesse dessa história tão comum ter um final bem diferente. O Nerivaldo Lira Alves Valdo, vem aqui, por favor. Vai falar assim, um cara desse aí, tudo bem? Um escritório em tantos lugares, com a vida fácil, afinal de contas, muita gente sabe da fama e da competência do Lira Alves, Advogados Associados. Esse cara não passou por nada na vida. Esse cara nasceu em Orobó, Sertão do Pernambuco. O pai dele desapareceu depois de engravidar a mãe dele. Quando ele nasceu, ele ficou três dias num posto médico Até ser adotado por uma família de agricultores Uma história de vida bonita Uma história de vida pra você, pra mim, pra nós todos Procurarmos seguir de alguma maneira Você é um cara que veio do zero? De zero por cento, talvez, de ter alguma chance de vencer na vida Tantos meninos que têm uma história parecida com a sua naquele primeiro momento E que têm talento, o que falta? Oportunidade Eu tive a sorte de virar um empreendedor Eu nunca pensei em desistir Eu acho que talvez foi o Agreste que me ensinou isso Eu era empreendedor quando era pequeno Eu tinha banco de feira, eu tive mercadinho, eu tive mercearia, eu tive padaria, eu tive açougue A minha missão hoje é gerar riqueza para a vida das pessoas Eu tenho um sonho, eu tenho uma missão, eu tenho uma vontade muito forte De transformar o coração das pessoas E dizer para esses jovens que estão, inclusive, agora nos assistindo aí Que nós temos um potencial incrível Se eu sou de Ourobó lá, vocês viram, né? A maior dificuldade, estou aqui com muita luta Vencendo os cariocas, os paulistas, enfim Os brasileiros, com certeza, terão muito mais possibilidade de vencer Como eu estou vencendo Esta é uma lição de vida do Dr. Valdo